Enquanto PT, a Petrobras chegou a R$ 4,00, enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$ 30,00. Por quê? O apreço de banana a ponto de não poder ser ignorado, tem algo que chama muito a sua atenção? É uma empresa que alterou significativamente. O apreço de banana a ponto de não poder ser ignorado, tem algo que chama muito a sua atenção? Enquanto Bolsonaro, ela ficou nos R$ 30,00. Por quê? Era uma gestão mais para o mercado. Porque gestões competentes. Cotação segue o lucro. É uma equação simples, a cotação segue o lucro. É claro, não há dúvida nenhuma. Então, esses elementos, por isso que eu gosto de falar não do passado, do futuro. Entendeu? Porque você falar de passado é triste. Então, eu prefiro falar de coisas mais alegres. Isso é um bom presságio, então. Porque, afinal, quer dizer que o futuro vai ser mais alegre. Não, eu acho que sim. Porque aí você vai fugir das estatais. Ah, sim. Você vai fazer boas escolhas. Você vai investir. Você vai colocar o seu dinheiro na mão de gestores competentes. Sim. Que é o que eu estou fazendo. Se tem uma coisa, você citou, por exemplo, que o cenário deve ser desafiador. Questão de juros altos, uma inflação ainda alta e que deve aumentar com mais gastos do governo. A gente está vendo estimativa de inflação já subindo. E com excesso de pessimismo tem muita coisa barata em Bolsa. Então, vai ter muita oportunidade para quem souber aproveitar. Você está de olho em alguma coisa específica assim? Nossa, na sua opinião, isso aqui ficou a preço de banana a ponto de não poder ser ignorado? Tem algo que chama muito a sua atenção? Olha, existem ainda excelentes oportunidades no mercado se você não olhar assim. Se você olhar assim, num horizonte. Eu, por exemplo, estou comprando ações de uma empresa que opera numa atividade perene, está certo? Que realizou e está realizando uma reestruturação fortíssima nas suas matrizes energéticas. A empresa possuía uma concentração muito forte na geração de energia hídrica. Hoje, ela tem uma participação muito mais significativa em outras matrizes energéticas. Essa empresa é uma das poucas no país que estatutariamente distribui 100% do seu lucro. É uma empresa que alterou significativamente a sua base acionária, reduziu a sua base acionária. E é uma empresa que vem investindo fortemente em outras matrizes energéticas, não é isso? Então, o que aconteceu? Essa empresa, a questão de um ano, um ano e meio atrás, ela se chamava AES Tietê. Por quê? Porque no seu nome estava representada o fator de que ela gerava energia no Rio Tietê. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome para AES Brasil, o que já alterou o sentimento de divulgação da empresa, não é isso? De imagem de que hoje ela não é mais Tietê, ela é Brasil, está correto? Segundo ponto importante também, ela converteu todas as ações preferenciais em ordinárias. E terceiro ponto importante, ela eliminou as units. Uma unit custava 10, 12 reais e ela estava representada por cinco ações. Então, terceiro ponto, ela fez um grupamento que passou a ter a representação da cotação de uma ação, aquilo que significava a cotação de cinco ações. Então, se você interpretar esse pensamento, você vai chegar a uma conclusão seguinte. Hoje, uma ação da AES Brasil, custa, eu comprei alguma coisa hoje a 9,25, 9,25, 9,27. Você divide por cinco, dá 1,80, 1,80 e pouco. Eu acho que é uma empresa que a cotação dela não está de graça, ela está praticamente dado isso aí. Só que existem aqueles que enxergam assim e aqueles que enxergam assim, num horizonte. Está correto? Então, eu acho que agora, pelo fato de ela ter uma base acionária bem menor, o rateio do lucro vai significar mais dividendo por ação. Tudo isso é o quê? É futuro. Está entendendo? Então, eu gosto de comprar o futuro. E eu estou comprando o futuro. Por isso que eu gosto sempre de debater o futuro. Isso é muito interessante, porque você está com 84 anos e sua cabeça ainda é de longo prazo. Claro. Você não está comprando pensando em vender no ano que vem ou no próximo. Não, não, não. Veja bem, isso daí faz parte da minha carteira de renda mensal. Então, isso daí é uma coisa invendável. Não interessa o preço que ela possa alcançar. O objetivo será sempre o quê? Contemplar a minha renda mensal. Você já fez uma conta, já, Barsi, para saber o quanto do seu patrimônio veio, por exemplo, após? Vou dar uma idade X aqui, 65 anos, porque o Warren Buffett lá fora, uma das coisas muito divulgadas sobre ele é que hoje a riqueza dele é de uns 110 bilhões, se eu não me engano, de dólares. E disso, 107 bilhões vieram após os 65 anos. Você sabe o quanto que veio na sua vida, assim, depois que você já estava aposentado, entre aspas? Olha, nós temos uma diferença muito grande. O Warren Buffett, ele administra um fundo. E o fundo não é só dele. Ele tem muitos que aplicam no fundo. E outra coisa, ele não distribui dividendos, entendeu? Ele gera o sentimento da valorização. E é claro. Mas o sentimento, então, é que ele tem um patrimônio grande. E tem, agora, não é só dele, entendeu? Ele é o gestor. Aliás, com outros gestores também competentes. Então, há uma diferença muito grande entre ele e eu. Eu não sou um fundo. Ouvi, né? É isso? Eu tenho um fundo, mas eu não sou um fundo. Então, eu tenho a mesma característica dele na pessoa física. Enquanto ele tem o quê? Ele valoriza a cota. Está correto? Então, o cidadão ganha na valorização da cota. Ele não distribui dividendos. Eu não. Eu tenho o meu dividendo. Entendeu? Nós somos, nós temos, assim, vamos supor, conceitos diferentes. Está certo? Agora, é claro, ele também teve um sentimento de investir bastante aguçado, não é isso? E outra, ele teve também a felicidade de estar num país onde 90% investe na geração de riqueza. Sim. Não é aqui onde 99% investe, o quê? É a Gio. Música